Dia das mães. Desde já, parabéns. Já contei isso aqui, mas de tão belo, vale a pena repetir. Uma agência de empregos em Boston, nos Estados Unidos, resolveu divulgar nos jornais e postar na internet uma vaga de trabalho diferente, convidando os interessados para uma entrevista. A oferta era de um emprego difícil, com responsabilidades e requisitos bem amplos, em que as pessoas interessadas deveriam trabalhar 135 horas por semana ou mais, basicamente 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, 365 dias por ano. Exercer em pé, na maior parte do tempo, com a possibilidade de se sentar de tempos em tempos. Ter capacidade de improvisar, um grande poder de negociação e habilidades interpessoais. Não ter horário fixo de almoço, quer dizer, podem almoçar, mas quando o seu associado já tiver almoçado. Ter paciência ilimitada, capacidade de trabalhar num ambiente caótico, alto nível de energia, mobilidade constante. Às vezes, vai ser preciso ficar com o associado durante a noite. Se você tiver uma vida, pedimos que você abandone essa vida, sem benefício e sem salário. Trabalho nos feriados, Natal e Ano Novo. Conhecimento básico de medicina, finanças, gastronomia e pedagogia. Você terá uma grande alegria em ajudar o seu associado. O nome genérico do trabalho era diretor de operações. Era um trabalho muito importante, o emprego mais difícil, mas o melhor do mundo. O anúncio obteve mais de 2 milhões de impressões, mas apenas 24 pessoas aceitaram participar da entrevista de emprego. E diante das condições do tal trabalho, acharam um absurdo, uma loucura, algo quase cruel e desumano. E quando souberam que não haveria salário, exclamaram que ninguém jamais trabalharia assim de graça. E é claro, não aceitaram a vaga. Perguntaram até se isso era de acordo com a lei. É claro que é, respondiam os da agência. E mais, vamos lhes dizer que alguém ocupa essa vaga nesse exato momento. Na verdade, são bilhões de pessoas. Quem? Perguntavam espantadas as pessoas entrevistadas. As mães. Diretor de operações, mais conhecidas como mães. E elas atendem a todos esses requisitos. Mães são as melhores diretoras, sem pagamentos. 24 horas por dia, sempre lá. O trabalho mais difícil e importante do mundo. Brincadeira séria. Mãe é a coisa mais parecida com Deus no seu amor gratuito por nós. É um raio do amor de Deus no coração de uma mulher. Amor total e gratuito. Sem interesse nenhum. Trabalho só por amor. Até diante da ingratidão. Amor que nunca se esquece dos filhos. Amor sem egoísmo. Amor abnegado. Amor porque o objeto amado é alguém que foi por ela criado. Bem perto do seu coração. Pense na sua mãe. Todos aqueles dias e noites por você. Agradeça a Deus por ter lhe dado uma mãe. E por tudo que ela fez e faz por você. O dia das mães é todo dia. Dê a ela todo o seu carinho, sua oração e gratidão. Por tudo que ela tem feito por você. Parabéns mamães. Vocês são um tesouro, algo do céu aqui na terra. Um reflexo de Deus. Feliz dia das mães. Dom Fernando Areia Zifan, Bispo da Administração Apostólica São João Maria Vianney. Uma mensagem do nosso bispo para as mães nesse dia. Para que as mães agradeçam a Deus nosso Senhor. A nossa senhora pelo dom da maternidade. E que todos nós agradeçamos a Deus e a nossa senhora pelas nossas mães. Por tudo, nós darmos graças a Deus, sobretudo pela educação religiosa, católica. A educação da fé que nós recebemos desde a nossa infância.